Olá, tudo bem meu amigo? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você e saber que você chegou até a essa etapa. E eu gostaria de passar um pouquinho de como é que funciona o evento, o que é o Festival Sul Brasileiro de Pesca. Ele é um evento bem tradicional que acontece há 12 anos já aqui na Bahia de Guaratuba, no Paraná. E não sei ainda em que categoria você vai se inscrever, mas vou fazer um breve resumo assim, para ver em qual que você melhor se encaixa. Porque a nossa ideia deste ano foi fazer um evento de pesca totalmente inclusivo, que a gente pensasse em várias modalidades para que a gente atendesse a várias categorias de pesca. Então, nós pensamos na artificial, na isca livre, que muitas pessoas entendem como isca natural e também o caiaque. Então, na isca artificial, você me apresenta 5 peixes, 5 robalos, os seus 5 maiores serão computados através do peso dele. Já na isca livre, são 5 peixes, porém, esses peixes podem ser até variados, são peixes variados. Você pode também pegar, só roubá-los se quiser, mas vale peixes variados. Por que que eu chamo de livre e não de natural? Porque eu quero que você tenha a oportunidade, por exemplo, de levar o seu pai, que acabou te ensinando na pesca, colocou você dentro do barco, pequenininho ainda, com um camarãozinho vivo, e te ensinou a pescar sim. Você acabou ingressando para a isca artificial, mas de repente, é só um exemplo esse, de repente seu pai não. Então, o que que nós pensamos? Por que não unir? Deixa seu pai dentro do barco, ou seu filhinho ainda muito pequeno, pescando com um camarãozinho vivo, de repente, e você pesca com a isca artificial, por isso que é livre, você pesca com o que você quiser dentro do barco. Vale 5 peixes também. E na categoria de caiaque? A diferença do caiaque é que só vale roubá-lo, porém, nessa categoria, não é por peso, e sim por medida. A organização vai fornecer para vocês uma régua na categoria de caiaque, onde você fisgou o peixe, coloca em cima da régua, filma a medida deste peixe e vai filmar a soltura dele também. E vai apresentar para a comissão organizadora, para o árbitro, essa filmagem dos seus maiores peixes. E outra coisa que a gente definiu por uma medida de segurança, separar o rio Bogo a Sul, conseguimos uma autorização do meio ambiente, para que os caiaques pudessem pescar dentro desta região, que teria uma segurança maior ainda para todo mundo. E, além do que, a pesca em caiaque tem menos impacto ainda, porque você não tira nem o peixe de dentro do próprio rio. Ali você pega e você não leva para um outro lugar para pesar, você devolve ali mesmo. A largada da categoria artificial e da livre, ela vai acontecer em frente ao Yate Clube de Guaratuba, às 8 horas da manhã e o encerramento da prova às 16. Já o de caiaque vai acontecer 8 e meia da manhã, em frente à Marina Tauchin. Exatamente, a gente tem duas equipes, vamos montar duas estruturas para poder atender a todos vocês. E como é que funciona a questão da premiação? Os prêmios você já está vendo aí no nosso site, em todas as divulgações de Instagram, WhatsApp, Facebook, que a gente anda fazendo, do que temos de premiação. Mas, temos dois tipos de premiação, a premiação por mérito e a premiação por sorteio. Então, a premiação por mérito, a gente vai premiar com troféus, os 10 primeiros colocados de cada categoria. Cada categoria compete entre si, apenas. E a premiação de sorteio, esse sim, a gente faz o sorteio entre absolutamente todas as pessoas e o sorteio é individual, ou seja, você vai combinar, se você tiver numa embarcação com mais pessoas, se vocês vão rachar o prêmio ou não, isso é uma coisa de vocês. Mas, o evento, ele vai fazer o sorteio de forma individual, pelo nome e CPF de cada um. O que que eu preciso lembrar a vocês também? Ah, sim, dia 12 e 13 que a gente está divulgando. Então, assim, no dia 12 de abril, não tem pesca, não tem pescaria nenhuma. Porém, a gente faz uma super confraternização com exposição de alguns equipamentos de pesca, aquele bate-papo legal, este ano o Nelsinho Nakamura, o Renan e o Vitor, enfim, a família Nakamura vai estar presente no evento, não só participando, gravando um programa bem legal, mas também fazendo um super bate-papo com vocês aí na sexta-feira, no dia 12. E a entrega do kit também. É obrigatório estar presente neste dia? Não, não é obrigatório, mas é um prazer enorme receber você lá. Agora, no dia 13, você já tem que estar presente. Se você não foi pegar o seu kit daí na sexta-feira, na véspera do evento, você precisa pegar a partir das seis e meia da manhã, no Iate Clube de Guaratuba, você retira o seu kit. E agora, eu gostaria de dizer assim pra você, por que que eu acredito que você vai sim fazer a inscrição pra esse evento? Porque você não vai deixar de perder, você não vai perder essa oportunidade enorme de rever muitos amigos, de bater papo sobre pescaria, várias modalidades de pesca, de equipamentos, o que que tem de novo no mercado. E, principalmente, você não vai deixar de viver essa emoção fantástica que é participar de uma largada da pescaria toda e dessa premiação muito legal que vai acontecer no final do dia 13. Então, é isso, meu amigo. Seja, sim, muito bem-vindo e nós nos vemos lá. Vamos nos encontrar no dia 12, 13 de abril. Será uma satisfação enorme ver você por lá. Um grande abraço da Gisele da Lomba do Mar.